Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Beatriz, para quem não me conhece, e este é o primeiro episódio de uma rubrica muito especial que eu decidi trazer aqui para o canal. Então, esta rubrica vai se chamar Linhas Lusitanas e vai ter o intuito de ler mais autores portugueses. Eu decidi então criar esta rubrica com o objetivo de divulgar aqui no meu canal autores portugueses, novos autores portugueses, autores portugueses que se calhar não são tão conhecidos e também para me obrigar a mim mesma a ler um pouco mais de autores portugueses porque normalmente uma pessoa foge mais para a literatura estrangeira devido a ser a mais publicitada, a ser aquilo que anda mais na berra, daquilo que nós mais vemos nas capas das livrarias, nas publicidades das editoras e acho que como eu muita gente e portanto eu decidi eu própria criar então aqui este projeto para me incentivar a mim a ler e a vocês também e espero que consiga então incentivar-vos realmente a apreciar e a ler alguns dos escritores que eu vou trazer então aqui nesta rubrica e então espero que gostem então desta ideia. O meu objetivo com esta rubrica então não é criar nenhuma obrigatoriedade, eu não vou me obrigar a ler autores portugueses, o objetivo é ter prazer com isso, então esta rubrica não vai ter um tempo definido, não vou vos dizer que vai ser mensal, que vai ser semanal, ela vai surgir quando eu ler um autor português, eu pretendo que seja pelo menos uma vez por mês, mas não vos posso prometer isso e portanto vai sim mesmo quando eu ler e quando eu tiver uma opinião para vos trazerem um autor para divulgar. Deste modo esta rubrica vai estar dividida em vários episódios e cada episódio falará então sobre um autor, a não ser que eu leia por exemplo um livro, um outro livro de um autor que eu já tenho falado e queira trazer novamente este autor aqui à rubrica porque será um livro diferente. Como eu vos digo não há regras, vai ser mesmo natural, eu quero ler autores portugueses, quero vos trazer autores portugueses e mostrar-vos autores portugueses e que suscitaram o vosso interesse em autores portugueses. E então para o primeiro episódio eu resolvi trazer-vos então a Catarina Janeiro E quem é a Catarina Janeiro? A Catarina Janeiro é uma menina que nasceu em Abrantes, à luz das velas. Ela é psicóloga de profissão, estudou para Psicologia e Exerce desde que terminou então o seu curso. Ela nasceu então a 10 de outubro de 1979 e desde sempre ela gostou de ler livros, de ler histórias. Desde pequenininha ela se lembra de ler histórias, de gostar de desmistificar todas aquelas histórias, tudo o que estava por trás, saber tudo ao promenor. Ela sempre gostou muito de investigar ao inferno por menores livros que lia. A Catarina desde sempre gostou de lendas, de histórias tradicionais, de contos tradicionais e foi isso que levou também a optar por uma escrita mais centrada nesse tema. A Catarina além de escrever estes dois livros de ficção, gosta também de escrever contos e poesia. E um dos escritores portugueses que ela gosta muito e com quem ela se identifica é o José Luís Peixote. E ela então sempre gostou muito de ser leitora e desde cedo então que ela lê. Mas foi então no quinto ano que uma professora de português lhe disse que ela poderia ser escritora. E foi então a partir daí que essa ideia se assentou na cabeça da Catarina e ela então percebeu que realmente poderia acontecer e encarou então isso como uma possibilidade para a sua vida. E então o primeiro livro que a Catarina escreveu foi O Outubro Negro, que eu tenho aqui comigo. Foi publicado em 2013, é o primeiro livro da Catarina e eu irei trazer-vos então a opinião deste livro já de seguida. Foi um livrinho que eu li e terminei há pouco tempo. E de seguida então a Catarina publicou O Hospital de Todos os Santos, que é a continuação do Outubro Negro. Ambos estes livros foram então publicados pela Club Books, que é uma chancela da Porto Editora. Encontram-se à venda em qualquer livraria online, física. Vocês conseguem encontrar os livros da Catarina. Desde já quero então agradecer muito à Catarina por me ter contactado e por me ter cedido os exemplares dos livros dela. Eu fiquei mesmo muito contente. Foi a primeira vez que fui assim contactada por um escritor, mesmo pessoalmente, para ler os seus livros. Fiquei muito feliz. A Catarina é muito simpática, é muito acessível. E se vocês quiserem alguma vez contactá-la, falar com ela sobre algum assunto, eu tenho a certeza que ela vai ser muito atenciosa com vocês. E então, sem mais demoras, vamos lá à opinião do Outubro Negro. Então, este livro traz-nos a história do Albano. O Albano é um psiquiatra e trabalha num hospital de psiquiatria. E nós vamos acompanhar inicialmente o Albano no presente e vamos perceber que o Albano tem algo no seu passado que o atormenta e que está a ter repercussões agora no presente. E vamos ficar intrigados, então, com o que será que aconteceu no passado do Albano, que está atormentado tanto. E é a partir de um certo ponto que vamos, então, também acompanhar o passado e vamos ver, quando o Albano era jovem, o que aconteceu na sua vida, que o acompanha, então, nos dias de hoje. Nós vamos também, depois, acompanhar no presente a luta do Albano para, então, resolver as problemáticas que ficaram, então, pendentes da sua juventude. Em relação à estrutura deste livro, eu posso já dizer que eu gostei bastante porque tem capítulos pequenos, eu adoro isso, adoro capítulos mesmo pequeninos. Eu acho que a leitura flui muito melhor. E, então, nós vamos analisar altercações entre o passado e o presente. Vocês têm capítulos mesmo muito curtinhos. E vocês, então, leem este livro num ápice. Outra coisa que eu também gostei são as altercações entre o passado e o presente que, apesar de, às vezes, nos irritar um bocadinho porque nós estamos, assim, numa parte muito tensa na história e depois, afinal, não queremos saber o que vai acontecer a seguir mas muda de tempo. E, então, nós temos de esperar um bocadinho e ver, então, o que é que aconteceu antes. Mas, que apesar de eu não gostar por essa razão eu considero que é uma estrutura muito importante para nos ajudar a compreender, então, as coisas que estão a acontecer no presente e, também, o que aconteceu no passado. Em relação à personagem principal do Albano eu considero ele uma personagem muito forte com uma personalidade muito forte porque ele vai passar por várias provações e nunca vai desistir mesmo nós vamos ver que ele vai chegar a pontos extremos em que ele vai estar mesmo à beira do desistir que ele vai estar muito fraco já mas que vai em frente e vai lutar até ao fim e foi uma coisa que eu gostei muito aqui nesta personagem principal. Não vos posso contar muito mais esta história porque senão estragaria-vos a leitura posso só recomendar que não leiam a sinopse porque eu li a sinopse quando estava a ler o livro e ainda não tinha chegado à parte em que certas coisas que estão escritas na sinopse aconteceram e eu acho que me espolou um bocadinho. Por isso, eu não vos aconselho a ler a sinopse fiquem-se só por aquilo que eu disse. Então, o que é que eu achei deste livro? Este livro contém elementos de sobrenatural místicos que, apesar de não ser um género que eu costumo ler vocês sabem, eu gosto eu já falei disso aqui no canal não sei se vocês já se aperceberam mas eu gosto muito de trilhas é o meu género preferido mas gosto de ver as coisas resolvidas muito bem esclarecidas e que sejam possíveis nos nossos dias nos dias correntes no nosso cotidiano e normalmente não gosto quando as coisas acontecem de forma sobrenatural mas apesar disso de eu não ser um género que eu lesse de não ser um género que eu costumo ler ou que eu costumo gostar eu gostei muito do livro da Catarina eu acho que o livro da Catarina nos prende logo desde o início porque vocês vão ter logo aqui a ação vão ter logo aqui mistério vocês ficam logo muito entusiasmados para saber o que é que vai acontecer o que é que está por trás disto como é que isto vai terminar e foi essa a razão que me cativou apesar de ter então esses elementos sobrenaturais não considero que isso me tenha prejudicado a leitura ou que eu tenha importado menos por isso e por isso eu recomendo-vos muito a leitura deste livro da Catarina a Catarina tem muito jeito eu acho que a Catarina precisa mesmo de continuar esta série esse então a continuação do Outubro Negro eu ainda não li quando ler a Volstras a minha opinião eu acho que realmente o Outubro Negro precisava de uma continuação apesar de que a Catarina esteve bastante tempo sem trazer então a continuação mas ela percebeu que precisava de manter estes personagens vivas e as histórias delas e então ela trouxe de novo um novo livro e eu espero muito bem que depois deste que também haja outro apesar de ainda não haver mas que a Catarina resolva então fazer um terceiro porque eu acho que mesmo depois de ler este eu vou querer ler um outro porque eu gostei muito das personagens eu fiquei cativada com as personagens principais deste livro e fiquei com vontade de acompanhar mais a vida delas e por isso esta foi uma excelente leitura a seguir deixo-vos com a Catarina eu escolhi umas perguntas para lhe fazer e deixo-vos então com ela a responder a essas questões e agradeço-me desde já muito à Catarina por ter aceito participar aqui neste vídeo e por ter aceito vir a dar a cara aqui no meu canal e por isso um grande beijinho à Catarina e um grande agradecimento fundo de coração espero que vocês tenham gostado e tenham ficado cativados para ler os livros da Catarina beijinhos então e vemo-nos num próximo vídeo Olá boa tarde a todos é com muito prazer que estou aqui a participar num vídeo da Beatriz fico muito contente com o convite que ela me fez e com o interesse que ela tem tido em divulgar a autores nacionais autores que que se calhar são menos conhecidos do grande público e portanto para mim hoje é mesmo uma grande honra estar aqui a conversar convosco conversar com ela através das perguntas que ela me fez e poder de alguma forma também contar-vos um bocadinho de como é que é para mim esta aventura da escrita e de ter publicado dois livros a primeira pergunta que a Bia me faz é se eu pretendo publicar mais algum livro talvez uma continuação da história do Albano e de facto esta é uma pergunta que me tem sido feita várias vezes até porque o Outubro de Nicos que é o primeiro livro que eu publiquei tem uma continuação tem o Hospital Todos os Santos que acaba por ser uma sequência da história eles podem ser lidos individualmente porque uma história não tem propriamente a ver com a outra mas há aqui uma manutenção das personagens e de alguns elementos do fantástico que eu quis incluir nesta escrita e de facto o Hospital de Todos os Santos deixa-nos assim na dúvida do que é que poderá acontecer a seguir se bem que ele acaba por ter um fim e muita gente me tem feito esta pergunta e eu respondo sempre a mesma coisa que é não sei bem não sei bem porque enquanto eu estava a escrever o Hospital Todos os Santos também uma das coisas que aconteceu foi aquela angústia do que é que ia acontecer com as personagens de todas as tormentas que elas estavam a viver e neste momento eu ainda sinto que essas personagens estão muito perturbadas com tudo aquilo que aconteceu as personagens dentro de mim e ainda não sei muito bem como é que elas vão resolver isso e como é que elas podem sair e continuar depois de tudo aquilo que aconteceu se há alguma continuação que possa trazer algo de novo portanto estou à espera estou à espera que que elas me digam alguma coisa para depois eu poder decidir se quero escrever aquilo que elas têm para me dizer ou não e então é esta a resposta que eu tenho para a pergunta da continuidade depois a Beatriz também me faz outra pergunta que é se foi difícil chegar a uma editora interessada em publicar o meu livro e como se desenrolou esse processo e de facto eu acabei por começar se calhar vou dizer-vos uma coisa primeiro que é desde pequena que eu sempre tive muito gosto pela escrita mas nunca escrevi nada que fosse que tivesse uma consistência que fosse mais longo portanto eu sempre me interessei muito por escrever poesia escrevia muitos poemas escrevia contos mas eram sempre coisas muito pequeninas e houve uma altura até quase de um desafio com uma amiga de estarmos as duas a fazer a escrever a escrever qualquer coisa que pudesse ser mais coeso mais longo eu comecei a escrita do Outubro Negro e foi assim uma coisa que aconteceu como um desafio achei que tinha que ser e de facto foi um processo muito fluido e que me deu muito prazer eu digo sempre isto escrever estes livros foi mais do que o resultado final foi o processo o prazer que me deu estar a escrevê-los e quando terminei achei que efetivamente aquilo tinha-me dado tanto prazer e eu até gostei do resultado final e também gostava de me pôr à prova gostava de saber o que é que outras pessoas achavam daquilo que eu escrevia porque até então toda a escrita que eu tinha feito era escrita de gaveta era escrita que ficava só para mim que eu mostrava uma pessoa ou outra pontualmente mas nunca algo que tivesse sido sujeito a uma avaliação externa e então eu de facto envia para algumas editoras e a Clubux com muito prazer meu respondeu-me respondeu-me ao e-mail e pediu-me então para eu enviar o manuscrito completo para poder analisar e foi daí que o livro seguiu para a publicação que primeiro se saiu só em e-book e só depois é que a editora também avançou para a publicação em papel sendo que mesmo a publicação em e-book para mim foi uma coisa extraordinária foi mesmo um prazer tremendo e foi um processo que também ele foi muito natural ou seja eu estava bastante descontraída no processo não era algo com o qual eu tivesse criado grande pressão mas aconteceu comigo aconteceu numa primeira tentativa acredito que nem sempre isso seja assim mas também acredito até porque isto é uma coisa interessante acabei por receber outras outras respostas a posteriori que não eram assim tão favoráveis e isso deixa-me a pensar que se eu tivesse recebido essas respostas primeiro eu talvez tivesse ficado mais duvidosa acerca das minhas capacidades ou da qualidade do meu trabalho e tive muita sorte porque a resposta que eu obtive em primeiro lugar foi uma resposta positiva e de incentivo portanto quem está a tentar iniciar-se nestes caminhos é este o conselho que eu deixo que é que não desistam porque aquilo que uma pessoa acha não é o que a outra vai achar não é o que o grande público vai achar e de facto se sentem que a vossa escrita tem valor é uma coisa que devem sempre sempre procurar e lutar para que possa ser lida por mais pessoas bem acho que já cheguei ao fim daquilo que tinha para dizer foi um gosto estar aqui e espero que se lerem algum dos meus livros que tenham o tanto prazer em lê-los como eu tive a escrevê-los e que se tiverem vontade disso que me possam até dar algum feedback eu fico muito satisfeita com isso beijinhos até à próxima